historicamente, mas agora, depois de uma visita do Zema lá em Brasília, a gente acredita que pode ter havido alguma articulação. Então, o fato é que querem aprovar rapidamente, com regime de urgência, inclusive, esse IPL 1202 de 2019. Nós já começamos a nos articular com as demais entidades. Temos uma parceria histórica ali com o Sindicemp, já participamos de greves conjuntas, de todo tipo de articulação na Assembleia e apoio mútuo. Temos uma parceria boa também nas campanhas publicitárias que a gente tem feito com criatividade, buscando chargistas renomados e burlando essa questão de pandemia com aquelas projeções que vocês acompanharam. É uma relação muito próxima e é um orgulho hoje a gente poder fazer essa atividade em conjunto aí com o Sindicemp, né? Todo mundo sabe, a gente grava o que está sendo colocado aqui hoje e aí, no primeiro momento aqui, o número de presentes é menor, mas qualificado, extremamente qualificado, mas esse material produzido, ele fica armazenado e depois a gente pode verificar sempre, nas atividades que a gente realiza, um grande número de visualização, né? Então, eu gostaria de mais uma vez saudar a todos e passar a palavra no primeiro momento aqui para o nosso companheiro Eduardo Amorim. Seja muito bem-vindo, eu sei que vocês estiveram hoje ali, você e o Eduardo, a atividade lá da audiência pública, eu não pude acompanhar que a gente estava lá no TJ também, a pauta no final de ano, apertada para todo mundo, mas seja muito bem-vindo, fique à vontade aí para as suas considerações, Eduardo. Boa noite a todos, Rui, Sandra, todo mundo aí, Frank, Chará, Thiago, todos que estão aí. Realmente, hoje, eu estava me programando para ir para Belo Horizonte, eu acho que vou ter que acordar amanhã de madrugada, porque eu até terça, né? Mas, assim, porque já tem compromisso Belo Horizonte às 11 horas, né? E amanhã a agenda é cheia também. Mas, assim, discutir esses temas é imperativo, é fundamental. A nossa audiência pública foi muito boa, Chará teve uma participação excepcional lá, parabéns, Chará. E as falas foram contundentes. Eu acho que há uma... É, vamos juntos. Há um consenso, gente, não só das entidades sindicais, mas também dos poderes, viu? dos poderes e dos órgãos, né? Ministério Público do Poder, que esse RRF, ele é fácil para todo mundo, né? Então, ele tira a autonomia completa. Como eu disse na audiência pública, nós vamos transformar, Thiago, igual aqueles antigos territórios da União, sem autonomia para nada, com a junta de burocrata lá, definindo o que pode e o que não pode. E o pior de tudo, ele esconde o jogo, ele não abre os dados. O Hugo, mas o Marco, já cansado de dizer que tem dinheiro em caixa. Não há necessidade, Rui e Sandra, de aderir a isso. Para que isso? Para que fazer terra arrasada? Porque o RRF consegue ser ainda pior do que a PEC 32. Então, assim, nós temos aí muita coisa para discutir. Eu quero também ouvir todos vocês, né? Mas é muito ruim mesmo. Um comerciante, né? Que entrou para a política anteontem e que faz um acordo absurdo, abrindo mão de mais de 100 bilhões a troca de banana podre, que são 8 bilhões e 700, é isso mesmo, gente? 25 anos? E o Hugo, esse ano de que é esse? No amor de Deus. Duvido que ele faria isso lá no grupo dele. Se ele fizesse isso, o avô dele rolaria no TUM, no Romeu Zema. Então, assim, mas com o nosso pode, né? Com o serviço público pode, com a sociedade pode. Como diz Beatriz Sergueira, deputada Bia, está mentindo, né? Ele mente, ele mente mesmo. É impressionante. Hoje eu fui desmascarado umas duas ou três vezes, né? E eu vejo aí uma união de todo o funcionalismo público, de todos os poderes também, para a gente poder derrotar essa aberração que se chama adesão ao regime de recuperação fiscal, que não funcionou. O Rio, né? É o maior exemplo. Importaram aquele sujeito lá que se chama Barbosa, né? Para cá, para cantar ver se ferra conosco. Então, nós vamos resistir. Eu sei que a gente vai ter muita luta. E eu vou dizer, o tempo difícil para ser sindicalista, né, gente? Batalhas em duas frentes simultâneas, né? É complicado, Sandra. Franklin. É muito complicado você estar com frente em Brasília, Rui. Com frente em Belo Horizonte, Xará. E, ao mesmo tempo, ser bombardeado. E uma luta desigual. Uma luta de Davi Golias. Porque os caras têm a máquina na mão. Vocês já viram imprensa, grande mídia, dando notícias positivas aos servidores? Não existe. Não tem isso. Nós não conseguimos anuncia pagando. Agora, do lado de lá, não. O lado de lá consegue, porque eles já são anunciantes grandes. Então, eles conseguem tudo. Então, todas as notícias são pro-mercado. O vazamento do áudio lá do André Esteves mostra quem manda a Rui no país. São os bancos. E, na verdade, todas essas reformas, como diz a Fatorelli, são para gerar superávit. para pagar a dívida, que já foi paga quantas vezes? Minas calcula que já foi paga três vezes e está devendo cinco vezes. Pegou passivo de crédito real, de bens, de Minas Caixa, de tudo quanto há, e vendeu o banco todo saneado e a dívida veio para o Estado. Tem juros sobre juros. Tem, nossa, tem coisas do arco da velha. E quem ganha o mercado financeiro? Quem ganha sempre o mercado, o Deus do mercado é que domina. O Guedes, outro dia, cometeu um ato falho. Ao anunciar um secretário, acho que do Tesouro, ele falou do André Esteves. Um dia depois ou dois, vazou o áudio do André Esteves falando um monte de besteiras lá. Então, assim, nós estamos com um ataque duplo de Guedes e do Zema que são, os modos operando são os mesmos. Eles vendem a imagem do servidor como vilão, tiram números que a gente não sabe de onde é que eles tiraram, é trilhão, é dezenas de bilhões, né, Tiago? A gente não sabe de onde é que eles, de onde que eles tiraram isso. E o servidor fica como vilão. Só que quem vai pagar, não somos, tomara que nós não vamos pagar porque nós vamos derrotar as duas, as duas, tanto a PEC 22 quanto o RRF. Mas quem teria que pagar seria nós e a sociedade. O pior é isso. Porque seria a pá de cálcio sobre o serviço público. Nós retrocederíamos muito, trava a língua, né? Então, assim, seria um retrocesso gigantesco. Assim, eu... Agora eu gostaria mais de ouvir mesmo, porque eu já falei muito, porque nós precisamos de unir forças para derrotar tanto a PEC 32 quanto essa... Eu até esqueci o nome da lei, gente, 1.200 e quanto? Me ajuda aí. É o 12-02 de 2019. Isso, 12-02. Então, assim, nós precisamos derrotar. Nós não podemos deixar de maneira alguma. E para isso, nós temos que mobilizar muito as nossas bases, né, gente? Porque, às vezes, você sente, né, Xará? A base ainda meio que... Não é comigo, não. É, sim, é com você. Você vai perder seus direitos. Olha o que eu falei hoje que não vai ter ADN, não vai ter quinquedo, não vai ter nada, não vai ter férias-prêmios. Eu falei, mas oi? Eu falei, é isso mesmo. Aí o sujeito já dá dois pulos para trás, e aí sindicato? Aí sindicato, não. E aí base? Todo mundo. Nós estamos juntos misturados. Sindicato são todos nós e associações. Então, assim, tem que dar um choque na base, porque nós vamos precisar de fazer muito barulho, igual nós estamos fazendo lá no aeroporto de Brasília, lá na porta do anexo 2. Porque, deputado, eles ouvem, é isso. E quanto mais a gente empurrar isso para o ano que vem, menor a chance de ser votado. Então, acho que as minhas considerações... Eu não sabia como é a dinâmica aqui, gente. Eu não sabia se já era para entrar em método ou se era só para apresentar. Mas você desculpe se eu errei, viu? Não, está tudo muito certo. Uma saudação aí ao Gilson Tuca, nosso diretor, Ronaldo Ribeiro e o companheiro GG da Atel Flotone. Eu vou passar agora a palavra ao Tiago, porque ao longo aqui da nossa atividade, a gente vai ter oportunidade dos diretores, Eduardo, Sandra, Gilson e os demais servidores aí presentes também fazerem as considerações, para a gente ter uma sequência aqui. E é muito importante essa parceria que a gente tem aqui com o GES, essa subseção é fantástica mesmo. Toda e qualquer luta, quem nos traz subsídio aí, desde contratação de pessoal, fazer os cálculos da votação paradigma, detalhes a respeito das perdas salariais, do acompanhamento do orçamento do tribunal e essas legislações todas que vêm aí sem muitos números e a todo momento o GES consegue nos apontar algumas falhas, alguns pontos aí para a gente mostrar as incoerências do governo, além de toda essa formação política. O GES conhece muito o Brasil e os problemas sociais porque sempre trabalhou com excelentes técnicos fazendo pesquisa. Dito isso, eu passo a palavra aqui para o nosso companheiro Tiago, para que ele possa fazer aí as explanações a respeito do RRF, para a gente fazer toda essa parceria, aliar a luta política, a resistência mesmo, mas com conteúdo para que a luta seja ainda mais qualificada. Um abraço aí. Por favor, Tia. Me permite, porque você tocou nesse assunto dos técnicos qualificados e hoje eu estou muito emocionada e tocada. Tiago, visto a participação do GES, com a gente lá na luta pela data base, eu fiquei muito tocada porque mexendo nos documentos, estudando algumas coisas, eu vi fotos do nosso companheiro Fabrício e aí eu pensei no primeiro momento, ah, que bom que o Tiago veio substituir, eu pensei, não, ele não veio substituir, ele veio dar sequência ao trabalho do companheiro Fabrício, o GES está presente na nossa vida há muito tempo, nos auxiliando e hoje revindo essa imagem do nosso companheiro Fabrício, que nós perdemos de uma forma tão eu venho e te agradecer por você ter cumprido tão bem o papel de dar sequência ao trabalho do Fabrício. Obrigada, viu, Tiago? Muito bem lembrado, o GES, realmente a gente teve a oportunidade, vocês tiveram ainda acompanhando o Enquanto Delegado, o GANS, vários outros técnicos que tem lá, que dela, parece pra gente, o GES é uma família muito qualificada, que ajuda muito o trabalhador brasileiro, se a gente ainda está nesse nível de resistência, muito se deve de o GES, é um orgulho mesmo ter o GES, aí os vários técnicos aí que formam, o Tiago subsidia também com os documentos produzidos, trabalho de pesquisa, técnicos do GES e outros aí no país inteiro, não é isso mesmo, Tiago? Seja muito bem-vindo com a palavra. É isso, né? Boa noite, Rui, boa noite pra todo mundo que está aí, o pessoal do CintiCentro também está hoje com a gente, todo mundo bem-vindo, prazer estar com vocês mais uma vez. Eu fiquei emocionado com o que a Sandra falou, porque ela lembrou do Fabrício, a minha ideia desde que eu cheguei na subsessão foi essa mesmo, sabe? Pegar o trabalho que estava dando certo, você não muda, o time que está ganhando continua sendo aquele mesmo time e foi o que eu tentei, tenho tentado fazer ao longo já dos últimos seis anos, eu já estou na subsessão há seis anos, a subsessão vai fazer dez anos esse ano, no final do ano, que sejam os migues sem justos, tenham a subsessão do GES, então é isso, o trabalho que a gente tenta fazer pra ajudar vocês aí na luta. Bom, mas vamos lá, né, gente, vamos falar de coisa ruim, né? Teve um monte de notícia boa agora no fim da tarde, né, pra vocês, né, data base, nomeação de novos colegas, então, algumas conquistas importantes, mas agora, infelizmente, a gente tem que tocar no assunto que é, mais uma vez, mais um ataque, né? Mais um ataque contra a classe trabalhadora brasileira, que vem acontecendo desde 2016, né, desde o golpe de 2016, e, ultimamente, com muita força contra os servidores públicos, né, como o Rui falou, reforma administrativa lá em Brasília, reforma administrativa local, né, que está em tramitação na Assembleia, e faz parte do regime de recuperação fiscal, né, como eu vou mostrar pra vocês. É a minha ideia, eu vou fazer uma apresentação, vou tentar ser o mais breve possível, né, pra depois a gente poder conversar, e a minha ideia é mostrar, né, como que, mais com números, né, do ponto de vista do economista, o que que é esse regime de recuperação fiscal, não tanto do ponto de vista legal, mas mais do ponto de vista numérico, o que que isso significa que isso pode acarretar pra servidores e pra sociedade. Então, cadê a compartilhamento de tela? Vocês me avisam aí se tá certinho. Eu não consigo ver vocês. Iniciou o compartilhamento, sim, Thiago, regime de recuperação fiscal. Beleza. Então, vamos começar pelas propostas, né? Oi? Tá mudando normal, viu, Thiago? Ah, beleza. Então, um conjunto, né, de propostas legislativas que o governo do Estado já enviou pra Assembleia, ainda vai ter que enviar, né, de acordo com o que tá previsto no regime. E eu trouxe aqui pra gente poder organizar as ideias, né, porque é tanta proposta legislativa que aparece que muitas vezes a gente se confunde, né? O projeto base é o 1202, né, que é o projeto que o governo pede autorização pro poder legislativo pra aderir ao regime de recuperação fiscal. A adesão ao regime não é obrigatória, né, o Estado pode optar ou não por aderir, mas se quiser aderir precisa de autorização do poder legislativo, né? E ele tá aguardando aparecer em comissão, na verdade, até já tem um substitutivo de número 2 que vai tramitar em regime de urgência, né, foi o pedido do governador. Então, esse é o PL 1202. Nesse PL, inclusive, já tem alguns dispositivos do regime de recuperação fiscal como eu vou detalhar mais pra frente. O 1203, ele autoriza a privatização da Codemic, também tá aguardando aparecer em comissão. Privatização é uma das coisas que o regime de recuperação fiscal exige do Estado, tá? PL 1205, lá da antecipação de crédito da própria Codemic, né, o governo do Estado aprovou, já, esse projeto de lei pra antecipar créditos da Codemic no mercado financeiro. Se você se lembra, na época foi uma celeuma danada, né, uma briga danada pra aprovar esse projeto, aprovou, e até hoje a operação não foi feita, né, e na época se dizia até que a não aprovação desse projeto implicaria no não pagamento do salário do servidor, você deve se lembrar disso. Na época foi um argumento utilizado pelo governo pra forçar a aprovação desse projeto, né, ele tá também inserido no contexto do regime de recuperação fiscal. aprovou, não fez a operação e o salário dos servidores, até do executivo agora, voltou, né, a ser pago no quinto dia útil, porque também é uma coisa que eu vou falar mais à frente que é importante. Ponto que já foi aprovado, né, que faz parte do regime de recuperação fiscal, que é a exigência do regime de recuperação fiscal, a reforma da previdência, né, no PLC 46 e na PEC 55, né, que alterou o sistema de previdência, o regime próprio de previdência dos servidores. A proposta que foi enviada pelo governo era muito pior do que o projeto que foi aprovado, se vocês se lembram bem, é uma luta muito grande no ano passado das entidades sindicais, a gente participou, né, dando assessoria na interpretação, fazendo as contas e tudo mais, mas o projeto foi aprovado, né, alguma mudança houve, mas foi bem menos ruim do que a proposta e foi bem menos ruim do que foi aprovado em outros estados, né, mas foi aprovado. Então, é por isso que eu costumo dizer que o regime de recuperação fiscal, ele já está em execução, já tem coisa que foi aprovada, tem coisa que está em tramitação na Assembleia, falta mesmo é a adesão, né, essa aprovação desse PL 1202, que é o que precisa ser barrado, né, porque se aprovar isso aí, aí vai ficar difícil. A reforma administrativa estadual, que está contida no projeto de lei complementar 48 e na proposta de emenda à Constituição 57, tá? Aí tem a alteração de uma série de direitos dos servidores, que eu também vou detalhar mais à frente, e também está aguardando aparecer em comissão, né, mas a partir do momento em que o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal, ele vai ter que fazer vários dos pontos que constam, né, dessa reforma administrativa que está em tramitação na Assembleia. A princípio, ela veio colada com a reforma da Previdência, né, em virtude da luta, ela foi separada e até hoje não foi apreciada pelo Poder Legislativo Mineiro. Então, esse é o conjunto, né, de alterações na legislação infraconstitucional e na Constituição do Estado que compõem, por enquanto, o RRF, né, pode ser que futuramente o governo envie outros projetos de lei. Antes de entrar na discussão do que é o regime de recuperação fiscal em si, quando o Rui me pediu para fazer essa fala, para fazer essa conversa aqui com vocês, eu fiquei refletindo um pouco sobre os antecedentes. Eu acho que vale a pena a gente gastar um pouco de tempo aqui, não muita coisa, mas refletir um pouco sobre isso, porque esses planos de recuperação fiscal dos Estados que vêm da União, isso não é de hoje, tá, já é um processo já muito longo, que vem desde a década de 90, há vários planos de recuperação fiscal que já foram aprovados, outros tantos que foram propostos e não foram aprovados, e esse atual, que está materializado na Lei Complementar 159, de 2017, e 178, de 2021, que alterou algumas coisas e dá 159, né. Agora, por que que sempre vem esses programas de recuperação fiscal dos Estados, né? A gente precisa pensar sobre isso para discutir isso, né, enquanto sociedade, movimento sindical, movimento social, porque senão, isso volta e meia vai voltar à tona, tá, então a gente precisa, em algum momento, hoje a gente precisa pagar o incêndio, mas em algum momento a gente vai ter que discutir as causas, né, o porquê de o tempo inteiro os Estados, os municípios estarem sendo pressionados a realizarem programas de recuperação fiscal localmente, tá, e isso está em grande medida associado as dívidas, né, que esses entes possuem com a União e a forma como a União trata os entes no pagamento dessas dívidas, tá, a lei 9496 de 97, acho que ela é um parâmetro importantíssimo, lá era um programa também já de reestruturação e ajuste fiscal dos Estados, e naquele momento a União assumiu para si toda a dívida mobiliária dos Estados, né, que é a dívida que os Estados tinham em decorrência da emissão de títulos, né, hoje os Estados não podem fazer isso mais, é só a União que pode fazer isso no Brasil, se endividar emitindo títulos, né, então a União pegou aquela dívida para si, os Estados não teriam mais aquela dívida e os Estados passariam a ter que pagar aquela dívida para a União, ao invés de ter que pagar para os seus credores, para quem emprestou para o Estado, né, até a formação daquela dívida. E foi definido naquela lei que essa dívida seria paga em 360 prestações mensais, 6% ao ano de juros, mais IGPDI. E aí é que está a gênese do problema dessa dívida atual, a forma como ela é corrigida, é uma taxa de juros estratosférica. A União, ela trata os entes subnacionais como se ela fosse um banco, e os entes subnacionais fossem seus clientes, é como se a gente tivesse endividado, fosse no banco, de pires na mão, e virasse para o banco, olha, eu preciso parar de pagar a minha dívida agora, rescalona ela no tempo para mim, o banco vai fazer isso para você, só que ele vai te cobrar uma taxa de juros estratosférica. Faz sentido numa federação, numa federação, a União, tratar os entes subnacionais dessa maneira? Eu acho que não. Eu acho que essa é a discussão estrutural que precisa ser feita, os estados, os poderes, as entidades da sociedade civil, movimento sindical, movimento social, em algum momento vão precisar fazer essa discussão, porque senão, toda vez vai ser necessário fazer algum tipo de programa de ajuste fiscal. A gente vai ficar o tempo inteiro, de cinco em cinco anos, estou chutando aqui, lutando contra legislações que querem fazer algum tipo de reestruturação fiscal nos estados. isso vai sempre acontecer, a não ser que a gente vá lá na raiz e discuta a formação da dívida. Estou falando muito do que a Fatorelli fala, mas com outras palavras. É discutir a formação da dívida, a estruturação da dívida, porque esse aqui é o problema, esse aqui é o antecedente, porque o regime de recuperação fiscal, ele existe para quê? Hoje, o regime de hoje. Lei 159, lei 178. olha, Estado, você não consegue me pagar, então eu vou alongar a sua dívida no tempo, você vai ficar um tempinho sem me pagar, porque está difícil para você, só que esse tempo que você ficar sem me pagar, o juro vai continuar correndo e o montante vai se acumular no montante total, ou seja, a dívida não diminui, no longo prazo a dívida só aumenta. Então, quem fala que o regime de recuperação fiscal é solução para o Estado, está te enganando. não é, não é uma solução. Dá um aliviozinho ali no curto prazo, no caixa do Estado, assim como as liminares do Supremo dão, mas no longo prazo não resolve o problema, porque continuam correndo junto. O que tem que resolver é isso, essa relação entre os entes, essa relação predatória da União com os entes subnacionais, isso é que precisa ser discutido, além de outras coisas ainda mais estruturais, as contradições da Constituição de 88, por exemplo, que colocam nos Estados muitas responsabilidades, muitas despesas e poucas receitas. Então, é por aí. A discussão real de recuperação fiscal é por aí, porque olha só o que aconteceu em virtude dessa lei 9496. A dívida de Minas, que era de 14 bi em 98, passou para 93 bi em 2019. A dívida de Minas com a União. Em decorrência do quê? Dessa forma de correção. A forma de correção que usa uma lógica de mercado, e não uma lógica de relação federativa, vamos dizer assim, de forma livre. Isso é que precisa ser corrigido, essa é a discussão de fundo. Mas enquanto a gente não faz essa discussão, a gente precisa, obviamente, apagar o incêndio. Então, vamos falar, então, do que é o regime de recuperação fiscal. É o que eu falei antes. É um acordo previsto lá na Lei Complementar 159 na 178, em que o Estado, o ente, não só o Estado, o município também, agora pode, pela 178, que está numa situação muito grave, do ponto de vista fiscal, celebra um acordo com a União. Ele vai ter uma suspensão temporária do pagamento da dívida, temporária, mas os juros continuam correndo. Em troca disso, eles vão se comprometer a adotar um plano de recuperação fiscal. Esse plano de recuperação fiscal é uma série de medidas de arrocho de despesas, principalmente em cima do servidor, mas que vai afetar também a sociedade que limita a capacidade do Estado atuar. Porque o Estado tem a sua despesa controlada por um período longo de tempo, não pode executar a sua despesa, mesmo que tenha receita, e isso prejudica a atuação do Estado para servir a sociedade. Então, quais são os critérios para o Estado aderir? São três critérios cumulativos, sendo que o critério dois, ele tem uma opção dentro dele, tá? Então, o Estado tem que atender aos três critérios e no critério dois ele pode escolher um dos dois que estão ali, né? Primeiro que critério é a receita corrente líquida anual tem que ser menor do que a dívida consolidada, tá? No exercício financeiro anterior à adesão. Então, se o Estado de Minas aderir esse ano, ele tem que observar esse critério em 2020. Se o Estado de Minas aderir no ano que vem, em 2022, ele tem que observar esse critério agora em 2021. Estou falando isso porque isso é importante. Se conseguir empurrar isso para o ano que vem, isso pode ser decisivo. Vou mostrar daqui a pouco porquê. Segundo critério, a despesa corrente tem que ser superior a 95% da receita corrente líquida ou, aqui tem uma opção, a despesa total de pessoal tem que ser 60% ou mais da receita corrente líquida, que é o critério da LRF, tá? O Estado, pela LRF, só pode gastar no máximo 60% da receita corrente líquida com o pessoal, tá? E, por fim, todo o valor total das obrigações que o Estado contrair tem que ser maior do que as disponibilidades de caixa que ele tiver. Então, o Estado tem que atender esses três critérios. A pergunta, então, é, Minas atende? Tá? Quando você olha para 2020, então, se Minas aderir nesse ano 2021, tem que olhar para 2020. A receita corrente líquida do Estado era metade da dívida consolidada. A receita corrente líquida era de 70 bi e a dívida consolidada de 140. Tá? Então, nesse ponto, Minas atende. Poderia aderir. despesa com pessoal 62% da RCL, maior do que 60%, não poderia aderir. Agora, aqui tem um problema, que é a apuração da despesa com inativa e pensionista. Dependendo da forma como você faz essa apuração, esse índice aí pode cair para baixo de 60%. Esse é um problema um pouco mais técnico, mas é um ponto que na discussão, na luta contra o RRF, a gente precisa abordar. O Estado, depois que esse governo assumiu, ele passou a aderir a uma interpretação muito ortodoxa da apuração da despesa de inativa e pensionista, que fez o índice ter uma elevação muito rápida em virtude dessa interpretação. Então, tem que discutir isso também nesse ponto. E o valor total das obrigações no Estado, ele é maior do que a disponibilidade de caixa. Isso não tem o que discutir. O ponto que precisa ser discutido é, primeiro, esse que eu falei da questão da despesa de inativa e pensionista e a questão da despesa corrente ser maior do que 95% da receita corrente líquida. Esse quadro aí é que eu vou problematizar agora. É importante a gente entender. Primeiro, tem três critérios de despesa na administração pública. despesa empenhada, liquidada e paga. A lei não fala qual critério que tem que ser utilizado. Despesa empenhada é a programação da despesa, não necessariamente ela vai ser executada. A despesa liquidada é quando o Estado já recebeu aquilo que ele contratou, o bem ou o serviço. Então, essa despesa em algum momento ela tem que ser paga ou imediatamente ou depois. E a despesa paga é aquela que foi paga de fato. São três estágios da despesa pública. Então, quando você compara esses três estágios com a receita corrente líquida lá em 2020, no estágio do empenho ficou mais de 100% a receita corrente líquida, divide a despesa empenhada. A despesa empenhada pela receita corrente líquida da 101%, a despesa liquidada pela receita corrente líquida da 97,9% e a despesa paga pela receita corrente líquida da 80%. Depende, portanto, do critério de despesa do estágio. A lei não define. Então, tem um espaço para discussão aí. Se for usar a despesa paga, por exemplo, não pode aderir. Está abaixo de 95%. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, outro ponto fundamental é o ponto no tempo da adesão. Por quê? Nós já estamos em meados de outubro. O projeto está tramitando em regime de urgência, mas tem a LOA para tramitar, tem um monte de coisa para tramitar na Assembleia. Então, conseguir empurrar isso para o ano que vem é fundamental. Porque se der tudo errado, aprovar e aderir, vai ter que olhar para os dados de 2021. E em 2021, a receita está muito boa. Que é o ponto que o regime de recuperação fiscal não toca. O regime de recuperação fiscal só fala em despesa, despesa, despesa. A gente sempre fala aqui em receita. É importante de olhar para a receita e fazer oito. Deixa eu só te interromper porque a Beatriz é feita só para anunciar a entrada dela na live. Ah, beleza. Ó, Tiago, eu não sei como a gente conversou antes ali, realmente a agenda dos parlamentares, sobretudo esses nossos parlamentares que têm feito um enfrentamento que não tem sido fácil. A gente está acompanhando a resistência do deputado federal Rogério Correia lá em Brasília em relação à PEC 32 e a deputada querida Beatriz Serqueira aqui. Hoje, Beatriz, ótima notícia. Aquele trabalho todo que nós contamos com essa parceria sua em relação aos concursados. O presidente acabou de anunciar agora à tarde uma reunião conosco que dará posse a mais 300 e talvez agora a gente conseguir viabilizar mais uma rodada dessas remoções. Os servidores que se inscrevem no processo de remoção para outras comarcas, a gente ainda tem a chance de fazer uma nomeação com um pouco mais de companheiros aprovados. E só foi possível realmente com todo aquele trabalho de audiência pública, de discussão, de emenda, muito importante. Então, Tiago, só um minutinho aqui que eu acho muito importante a gente ouvir a companheira Beatriz que hoje teve uma audiência pública muito boa, a gente já conversou um pouco aqui. Esse evento aqui está sendo feito em conjunto com os companheiros lá do Sindicato de Servidores do Ministério Público. O Eduardo Amorim está aqui conosco também. Seja muito bem-vinda. Tenha a palavra aí. Bem, pessoal, boa noite. É um prazer enorme reencontrar alguns, né? O Eduardo, quando nós estávamos mais cedo, né? Os Eduardo, no caso, estávamos juntos mais cedo na audiência, na Comissão de Administração Pública. Mas também é um prazer que a Sandra, muita saudade, Sandra, o Rui, o Franklin, e então todos, né? Que estão aqui nessa atividade conjunta, que acho muito importante. começa exatamente por isso, né? Entendermos que sozinhos nós não venceremos esses desafios. Então, a necessidade de fazermos ações conjuntas, pensarmos as táticas e as estratégias conjuntamente. Então, quero começar parabenizando por esse esforço, né? Vocês tiveram no esforço também hoje durante a tarde toda, né? O ato na porta da Assembleia, na sequência à nossa audiência pública, audiência que ouviu mais de 20 entidades que apresentaram um panorama, né? Completo aí dos impactos do regime de recuperação fiscal. Bem, o que eu posso dizer, Rui, é exatamente desse grave momento que nós estamos enfrentando na pauta nacional, né? Que se espelha pela PEC 32, mas aqui no Estado, essa persistência do governo com o regime de recuperação fiscal revela as reais, o real pensamento do Partido Novo em relação ao serviço público, aos servidores e à população. Acho que são esses três grandes eixos que estão sendo atacados com o regime de recuperação fiscal. Desde 2019, o governo tenta aprovar, avançar com o regime. É importante dizer que a mobilização de vocês, dos demais sindicatos, foi muito importante para travar essa pauta em 2019, que ela não avançou, ela não avançou, primeiro, porque a gente tem, hoje, no âmbito da própria Assembleia, um lugar que faz, que tem a ressonância das pautas da sociedade, né? E, portanto, e a luta feita pelas entidades sindicais em 2019, né? Porque essa batalha contra o regime de recuperação fiscal é de 2019. E, agora, a persistência do governo é exatamente ainda no momento de pandemia, né? Na própria Assembleia, hoje, tem restrições de acesso em função da pandemia, tem restrição de lotação dos espaços, hoje o Zé de Alencar em condições normais estaria completamente lotado e, hoje, nós tivemos que respeitar a marcação com o distanciamento social, porque a pandemia não acabou. Então, o governo aproveita, eu acho, desse período de pandemia, dentro de uma agenda já de reeleição, né? Porque o governo do Estado já está nessa pauta, avançar com algo que, se não fosse uma situação de pandemia, ele não, talvez, não arriscaria um pedido de regime de urgência. Mas, então, nós temos essa situação, acho que o nosso grande desafio é dialogar com a população, de modo que a gente, eu acho que essa é a grande tática, né? Unitária de todos nós, de modo que o governo não consiga emplacar a falsa ideia de que é importante o regime e quem está reclamando é porque não quer dar sua cota de sacrifício, não quer perder algum privilégio, porque foi esse o eixo do Bolsonaro em relação à reforma da presidência. Mirou num falso discurso de que estaria atacando privilégios, que todo mundo precisa dar sua cota de contribuição. Então, acho que essa é uma tarefa importantíssima, impedir que o governo ganhe esse discurso, essa narrativa de que o regime seria algo importante e que a resistência dos servidores é corporativa. Então, acho que esse é um grande, é um primeiro desafio que eu coloco a todo mundo, do mundo sindical que está fazendo a luta contra o regime de recuperação fiscal. O segundo grande desafio é o diálogo com o deputado a deputado. Nós estamos enfrentando uma máquina muito poderosa, gente. Circula nos corredores da Assembleia informações diversas conversas de emendas não impositivas que o governo tem feito esse instrumento, vamos dizer assim, esse instrumento de diálogo com parte dos parlamentares. De modo que nós não conseguimos competir com isso. Nós não conseguimos competir com 10 milhões de reais para cada deputado indicar obras e demandas na sua região. É uma indicação via execução do orçamento. Então, como é que a gente compete? É no diálogo deputado em cada região demonstrando que existe grupos sociais atentos e querendo posicionamento em relação a esse projeto que é o regime de recuperação fiscal. porque se isso passar, aí eu acho que é um terceiro grande desafio, é o fim do serviço público e é o fim do direito da população à prestação de um serviço público. Então, acho que esses são alguns pontos que nós temos para a discussão e de desafios para a gente vencer esse período que é um período agora dessa reta final de ano. É muito perverso pedir isso em reta final de ano, porque a gente tem aí limitações de tempo para fazer, inclusive, uma série de mobilizações. Mas eu diria isso, eu diria que hoje foi muito importante a audiência porque ela conseguiu unificar todo o funcionalismo em diferentes, que tem diferentes posições, representatividades, participação importante de setores da segurança pública, porque aí é uma outra característica também, ninguém pode pedir emenda para ficar de fora. Não é possível emendar o regime de recuperação fiscal. Então, não adianta ninguém pressionar por si mesmo, porque não vai funcionar. Ou somos todos, ou somos todos. O regime não permite adequações, mudanças, não tem um regime para Minas Gerais ou para outro estado. o regime é de adesão. Então, acho que essa unidade demonstrada hoje na atividade da Comissão de Administração Pública foi importante. O ato que está sendo chamado para a próxima quinta-feira, a campanha publicitária, a campanha de esclarecimento não é publicitária, a campanha publicitária faz o governo. A campanha de esclarecimento que os sindicatos iniciaram para que a população tenha acesso, porque aí também é um outro debate. O governo do estado se ele não tem a maior conta de publicidade com a maioria dos meios de comunicação, ele tem uma das maiores. E quando ele não tem, a CEMIG tem. Então, você tem o dinheiro da emenda não impositiva, você tem o dinheiro das campanhas publicitárias que ajudam a blindar determinadas pautas nos meios de comunicação. Então, a compra direta de espaços para o diálogo, esclarecimento da população é uma tática muito importante. Eu estou muito otimista de que a gente consiga aliar essa tática de mobilização que o movimento sindical está fazendo, esse esclarecimento à população e a nossa luta no âmbito da Assembleia Legislativa. Eu acredito ser plenamente possível impedir que Minas Gerais faça adesão ao regime de recuperação fiscal. Às vezes, a gente tem uma ideia, ela é superficial de que o governo teria aí uma boa avaliação. O governo tem uma boa avaliação, gente, porque ninguém fala dele. Pelo bloqueio da mídia, a população não sabe. Hoje, nós comentávamos entre alguns colegas parlamentares, o governo é bom até a vírgula. Aí, depois, a vírgula, mas, aí a gente começa a dizer do conteúdo, começa a dizer das contradições, aí as pessoas, realmente, é de fato. Então, a nossa tarefa é avançar para depois da vírgula, é avançar para o mar, demonstrando as contradições. Lamentavelmente, é um governo que mente, eu vou dizer isso, porque depois que eu vi o governador afirmar que paga ajuda de curso para a professora pagar a conta de telefone, gente, eu tive que ouvir duas vezes a entrevista, eu não acreditei, eu escutei duas vezes, eu fiz a transcrição da fala do governador, eu perdi alguma coisa, ele estava se referindo a outra coisa, eu entendi errado, vou ouvir a pergunta de novo. É um governo que mente, hoje o Hugo do Simpasse Fires mostrou uma entrevista dele também, associando o reajuste e a adesão ao regime de recuperação fiscal. Ou o governador não sabe o que é o regime de recuperação fiscal, ele ajuda uma fé, ao dizer que é possível fazer política remuneratória com adesão ao regime de recuperação fiscal, porque não é possível, não é possível. Então, a gente está enfrentando aí uma máquina de um governo que tem pouco compromisso com a verdade, e aí eu acho que é importante também a gente denunciar esse posicionamento. Mas é isso, eu não sei quanto tempo eu tinha, ninguém falou, ninguém mostrou a plaquinha de conclua, mas eu acho que a gente, hoje eu saí muito otimista da audiência, no sentido dessa unidade do movimento e no sentido da condição de luta que o movimento sindical tem e de nós, de fato, impedirmos a votação e a adesão, o regime de recuperação fiscal. Com essas observações que eu trouxe para vocês, a necessidade de a gente furar bolhas e explicar à população, que olha só, regime de recuperação fiscal, até a gente terminar de ler, a gente já perde o fôlego e a população já está prestando atenção em outra coisa. Era a mesma coisa a PEC 241, lembra, do teto dos investimentos em 2016? Quando a gente terminava de explicar, já tinha votado, porque era, de fato, complexo você discutir os impactos, então, a tradução disso para a vida concreta das pessoas, eu acho que é um desafio. Qual é o impacto de um regime de recuperação fiscal na prestação de serviço no judiciário, à população? Qual é o impacto com o SUS? Qual é o impacto com a escola? Qual é o impacto com o sistema de fiscalização do meio ambiente? A gente está aí num Estado com dois grandes crimes de mineradora. Qual é o impacto na fiscalização e tributação? Porque o regime de recuperação fiscal vem aí junto duas questões. Vem, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma PEC para colocar limite nos investimentos públicos, então, uma coisa está associada à outra, e vem reforma administrativa, porque o Zema já tem PEC, já tem projeto de lei complementar na Assembleia, tentando também, quando tiver condições políticas favoráveis, se tramitar. Então, o regime não é o regime sozinho, em que pese que o regime sozinho já seria muita coisa, significa uma nova reforma da Previdência, porque depois que a Deiri não tem como resistir às demais medidas, porque nós já fizemos o principal que foi sim, queremos adesão, aí para adesão virão outras consequências, então, é uma nova reforma previdenciária, é uma PEC com limite de investimentos públicos, e é a tramitação da própria reforma administrativa, além de toda, tudo que já está tramitando no Congresso da PEC, da PEC 32, né? Então, acho que são esses, vou falando um pouco aí do cenário, dos desafios, das nossas, dos nossos desafios, e da luta, né? Dia 28 agora, dia do funcionamento do servidor público, um momento importante também para fazer esse momento mais um momento de luta, e vencermos essa batalha, que ela é possível de ser vencida, né? E deixando aí o nosso compromisso, né? De luta, de fazer a obstrução necessária, esse projeto começar a tramitar, de continuar fazendo discussões públicas, esclarecendo a população, Assembleia Legislativa, chega em muitos municípios, né? E também é um instrumento importante da gente. E fico muito feliz, quero aí já antecipadamente desejar boas-vindas, né? A todos os novos concursados que tomam posse, dizer a eles que filiam o sindicato, porque o único mérito do concursado é a classificação, que aí foi o estudo, né? Foi o esforço pessoal. Todo o restante é mérito da luta coletiva. É o sindicato que luta para ter concurso, é o sindicato que fiscaliza a realização do concurso, é o sindicato que luta para homologar o concurso, é o sindicato que luta pela nomeação, enfim, né? Toda a luta se deve à organização sindical. Então, eu diria aos novos que entrarão, né? Filiem ao sindicato, porque a sua nomeação é resultado da luta coletiva. Então, deixo aí o nosso compromisso e um abraço para vocês nessa atividade conjunta. Não sei se era isso que vocês queriam, se tem mais algum aspecto que vocês gostariam que eu abordasse. É isso mesmo, Beatriz. E eu fico muito feliz com toda essa intensidade de agenda, e a gente já está no final do ano, um ano muito difícil, pandemia e tudo, você com essa energia aí e essas estratégias que você conversou, a gente está tentando colocar mesmo em público, colocar em pauta mesmo, junto com o conjunto das entidades, esse diálogo com a população, com os representantes, mobilização, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ampliando aí, porque tem a virtual e tudo, e o GES tem nos auxiliado muito, um pouco desse pacote que você disse aí, o Tiago acabou de falar para a gente em uma dessas transparências, para a gente romper com essa quantidade de mentiras, de manipulações, que até, infelizmente, nós estávamos na reunião coletiva, alguns colegas, nossos servidores públicos, e por essa estratégia de cooptação, chamam a entidade, prometem que vai dar um reajuste, essas questões todas aí tentam minar a luta, mas, no geral, a gente quer continuar sempre, pode contar realmente com você, para que a gente possa, avaliando, em cada momento, hoje você trouxe um retrato aqui para a gente, um retrato muito próximo, efetivamente, que nós veremos no curto prazo, mas daqui a pouco, com a sabedoria, com essa experiência, provavelmente, algumas novas estratégias, estratégias serão pensadas, e aí é fundamental que esse conjunto todo de entidades possam fazer. Muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer ter essa proximidade aí, na luta, no acompanhamento com você, aí, para nós é muito gratificante, sinta-se à vontade de permanecer acompanhando a apresentação do Tiago, mas a gente sabe que amanhã tem luta de novo, e hoje, com certeza, sua agenda não acaba por aqui, e aí, mais uma vez, muito obrigado mesmo, em nome de todos os trabalhadores, tá bom? Eu que agradeço, eu quero pedir desculpas ao Tiago, não era a minha intenção interromper a apresentação, me perdoe, mas eu me coloco à disposição, eu vou usar dessa prerrogativa que você me deu, sabe, Rui, porque, de fato, eu tenho duas reuniões ao mesmo tempo amanhã, que é a Comissão de Educação, nós estamos avaliando o plano estadual de educação, né, e o descumprimento por parte do governo Zeno, né, e a gente está fazendo isso de forma pública, com participação da sociedade, vamos ter reunião da Comissão de Administração Pública amanhã, e parece que também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária se reúne amanhã, mesmo eu não sendo membro da comissão, eu tenho um compromisso de acompanhar e fazer proposições em relação ao orçamento público, né, e ao planejamento desse orçamento via o que é o PPAG, então, de fato, é essa a nossa tarefa, acho que esse sinal de alerta é importante para as entidades sindicais, porque o parlamento é muito dinâmico, então, muda, muda muito rápido, ou a gente tem que pensar novas táticas, né, o parlamento é um lugar importante de luta, né, que a gente tem que disputar, ele não substitui a luta coletiva, né, a mobilização, mas ali também tem que ter tática, ali também tem que ter, né, para que a gente não sofra derrotas ou para que a gente também dispute a opinião pública, né, sempre, que é um momento decisivo para todos nós. Então, eu quero reafirmar com todas as entidades aqui presentes, é o compromisso, né, dessa, da minha referência, minha referência é o movimento sindical, então, todos vocês que estão aqui, e na medida em que nós fomos identificando, e fomos, vamos vendo ali a movimentação, né, táticas, estratégias, aí a gente vai construindo coletivamente, mas deixar aqui, mais uma vez, nosso compromisso de luta, né, contra o regime de recuperação fiscal e parabenizá-los pelo trabalho e pedir desculpas ao Tiago, mais um dia. Valeu, Bia, muito obrigado, e a gente vai usar sempre essa prerrogativa, porque todo mundo que está inserido na luta compreende muito bem, eu acredito que não, esse pedido de desculpas não é devido, porque a gente sabe realmente do empenho, esse somatório de esforço aí que vai fazer com que a gente consiga defender esses ataques. Muito obrigado mais uma vez, sinto abraçado por todos aqui. Valeu. Tiago? Tem um alinhamento muito bom, né, Tiago? Você falou ali do pacote, das legislações todas ali, trazendo o RRF muito além do 2002 e foi o que a Bia trouxe aí. Exatamente, eu lembro uma coisa muito importante, né, aderiu, acabou, não tem emenda, não tem, ah, eu sou da categoria X, Y, Z, então vou tentar melhorar a minha situação, não tem jeito, o pacote é fechado, vale para todo mundo independentemente da situação da pessoa, de onde ela está inserida. Então, vamos retomar que a tela está aparecendo aí? Está tranquilo, Tiago, está sim. Beleza. Então, a gente estava falando das condições para adesão, né, esse quadrinho aqui de baixo é o que eu quero chamar mais atenção de vocês, ele é que é fundamental, porque ele contradiz todo, tudo aquilo que esse regime de recuperação fiscal está baseado, que é o corte de despesa, né, porque quando você tem um ano como 2021 de crescimento forte de receita, a relação entre despesa e receita cai, mas mesmo se a sua despesa está crescendo na mesma proporção anterior, quando a sua receita tem um crescimento forte, ela está no denominador, a razão entre a despesa e a receita vai cair, é isso que acontece, né, seja em qualquer estágio da despesa, seja no empenho, na liquidação, no pagamento, o índice fica abaixo de 87%, portanto, muito abaixo dos 95% que a legislação exige para adesão, né, então esse ponto é fundamental, ele comprova na prática aquilo que a gente vem falando há anos, né, pelo DIEES, e os sindicatos têm, junto com a gente também, ido nessa discussão, né, Rui, eu tenho feito muito essa discussão de falar sobre receita, receita, a importância do crescimento da receita, né, então quando a receita cresce, não tem como nem aderir a esse tipo de regime, porque não atende ao critério, né, então esse ponto é fundamental e é mais um ponto para a gente argumentar contra adesão ao regime, né, porque não aprovou esse ano, aprovou, no pior cenário, esperamos que não vá acontecer, aprovou no ano que vem, olha para esse critério aí, vai dar 95%? Não vai, aqui a gente está até o segundo quadrimestre, mas a receita continua muito boa, tanto em setembro quanto em outubro, né, que já são, aí faltando pouco mais de dois meses para o fim do ano, então, é fundamental, esse segundo quadrinho aqui, eu acho que ele é muito importante para ser mais um ponto de contra-argumento à adesão ao regime de recuperação fiscal. Então tá, aderiu, né, vamos supor, o pior cenário, aderiu, o que o Estado teria que fazer, né, terá é ruim, teria que fazer caso fosse aprovado. Vai precisar fazer um diagnóstico da situação fiscal, detalhar as medidas de ajuste, quais são os impactos esperados e os prazos para adoção. Esses são pontos mais formais, né, que estão presentes lá na legislação, exigência da legislação. Os daí para frente são um pouco mais importantes. O próximo é privatização, né, total ou parcial se o Estado tem uma participação societária, né, não exclusiva, CEMIG é assim, né, o Estado não é dono exclusivo da CEMIG, a União não é dona toda da Petrobras, né, aqui não é Petrobras, é só para dar um exemplo. Então o Estado pode desfazer de parte, né, o texto anterior, ele previa que o Estado tinha que vender tudo. O texto atual, alterado pela LC178, ele não obriga que o Estado tenha que vender todas as suas empresas estatais. O texto, nesse ponto, ele ficou um pouquinho melhor, tá, mas de qualquer maneira, ele pede, ele exige, ele demanda a privatização ou alienação total ou parcial de participação societária. O ponto que a Bia falou, né, reforma da Previdência, né, a gente fez reforma da Previdência no ano passado, mas o que o regime exige é que o regime próprio do Estado fique igual ao regime próprio da União. Daqui a pouco eu vou problematizar isso, né. Outro ponto que o Estado tem que fazer, reduzir em pelo menos 20% os incentivos tributários, sendo que tem que ser nos três primeiros anos do regime, um terço a cada ano, 6,67% a cada ano. Revisão do regime jurídico único para igualar ao da União, o que que é isso? É a reforma administrativa do Estado, né, o PL e a PEC que estão lá na Assembleia. Teto do gasto para o Estado, né, mecanismo para controlar a despesa primária pelo IPCA é teto do gasto, a gente está vendo o que está acontecendo na União, né, chegamos já em menos de cinco anos do teto do gasto federal numa situação onde a União não pode gastar. Por quê? Porque o teto do gasto não deixa. Acontecendo isso aqui em Minas Gerais vai repetir o que está acontecendo na União e no Estado. O Estado vai chegar num momento em que ele precisa fazer uma despesa de saúde, de educação, de justiça, de segurança e ele não vai poder. Porque ele só pode crescer a sua despesa em 5%, porque 5% foi a inflação. Tá? Uma trava. E esse mecanismo, esse dispositivo já está no PL 1202. Então, se o PL 1202, que é o PL que autoriza for aprovado, esse dispositivo já está lá dentro dele, então ele já está implementado. Não tem que mandar um outro projeto de lei, já está no 1202. Teto do gasto na despesa primária do Estado. Previdência complementar, já foi, já foi, já está colocada no Estado de Minas Gerais, né? Então, vocês estão até nesse processo agora até dezembro de aderir ou não, né? Quem está acima do teto, o Seu Domingo vai até disponibilizar uma ferramenta para ajudar vocês. Então, isso já está feito em Minas Gerais. Proibição de saques em contos de depósitos judiciais, que é uma coisa que o Estado fez há pouco tempo, né? Até foi na gestão do Pedro Bittencourt. E leilão de pagamento para quitação de resta a pagar, né? O Estado tem alguma dívida com algum credor, ele pode fazer o leilão, nesse caso, é o credor que vai se dar mal, porque é a maior diferença, né? Por exemplo, o Estado deve 100 mil para um determinado credor, ele faz há muito tempo, né? Aí o credor dá o lance lá para receber 50 mil. É isso, né? Explicando de maneira bem simples, é isso que significa essa autorização para realizar esse tipo de leilão de pagamento. Ponto importante, a gestão financeira do Estado vai ser centralizada no poder executivo. Essa é uma característica desse regime de recuperação fiscal também, né? Invadir a autonomia dos poderes. Até um ponto que eu acho que é favorável, porque ajuda, dentro daquilo que o Eduardo falou, em começo, a resistência dos próprios poderes ao regime de recuperação fiscal. Essa é uma razão, né? O regime de recuperação fiscal, ele ataca em diversos momentos a autonomia dos poderes, tá? E aí está um ponto em que isso acontece, centralizar a gestão financeira no poder executivo. Inclusive, na questão dos saldos que não são utilizados, né? O que é isso? São os doadécimos. Vale lembrar que a emenda 109, ela já mandou a devolução dos doadécimos que sobram, né? No fim do ano. O que sobrou no fim de 2021 doadécimos, o judiciário ou o MP não usou, tem que devolver por previsão constitucional, tá? E aqui, fazendo uso, né, dessa previsão constitucional, ele coloca mais uma trava, né? Essa gestão financeira centralizada é que vai dar a destinação desses saldos que não são utilizados, tá? E por fim, o prazo, isso é draconiano. Esse regime de recuperação fiscal, ele pode vigir por até nove exercícios financeiros. Nove anos, né? Então, se o Estado aderir em 2022, ficaria aí até 2031, né, 2030? 3031. Então, invadiria aí quantos governos? Dois ou três governos, né? Você, além de engessar o governo atual, engessa os posteriores, né? Durante nove exercícios financeiros, todas essas medidas teriam que ser adotadas, tá? Anteriormente, era um prazo máximo de três, pra vocês terem uma ideia. Então, o que o Estado já fez? Isso tudo aí que eu falei antes. Já fez a reforma da Previdência, mas como eu disse, o que o regime de recuperação fiscal exige é que ele iguale o regime próprio local ao regime da União. A reforma do ano passado não igualou. Tem algumas coisinhas, então, que ainda podem mudar. Tá? Por exemplo, a menor alíquota da reforma de Minas ficou em 11%, da União em 7,5%. Aí seria até bom, né? Reduzir a menor alíquota, mas a maior alíquota da União é em 22%. A nossa maior alíquota ficou em 16%. Tá? Outra coisa, a questão da temporalidade, né, do direito à pensão por morte não consta da nossa reforma, mas tem lá na reforma federal. Tá? Então, se tiver que igualar o regime próprio local ao regime federal, então a gente corre o risco de ter mais, como a Bia falou, mais uma reforma de previdência em Minas Gerais. Se já ficou pior, a passada pode ser que piore ainda mais. Reforma administrativa, né, que é igualar o regime jurídico único local ao federal, tá em tramitação. O que que ela faz? Ela retira alguns direitos salariais e sindicais que os servidores têm, por exemplo, o seu servidor hoje licenciado, né, o pessoal aqui da direção do Sejus Mi que está licenciado para atuar na luta sindical, recebe a sua remuneração do TJ, do Estado, né, a reforma administrativa estadual acaba com isso. Então, o servidor que se licenciar para exercer a luta sindical, ele não vai poder mais receber do ente, do poder, tá? Aí vai ter que ser feito um arranjo, provavelmente dentro do próprio sindicato para poder pagar, mas pode ser que alguns sindicatos, por exemplo, não tem condição de fazer isso, mas pode inviabilizar e dificultar a luta sindical. É um golpe direto no direito à luta sindical, tá? Retira lá do estatuto do servidor esse prazo de 24 meses que hoje tem para submissão de licença médica à avaliação por junta, tá? O servidor, então, ele vai poder ficar durante muito tempo sem ter direito a se aposentar, tá? Porque isso é para fim de concessão de aposentadoria por incapacidade. Então, isso é retirado. do estatuto. Cria a possibilidade de readaptação do servidor a uma nova função, retira o direito adicional de desempenho, né? Muita gente fica com essa dúvida, né? O adicional de desempenho vai ser mantido? A informa administrativa prevê a retirada desse direito e também do prêmio para produtividade. Retira também o direito a férias prêmio. O pessoal da educação retira o adverb, né? Que é o adicional de valorização da educação básica. Retira o direito ao recebimento de adicionais por tempo de serviço. Bienio, quinquênio, trintenário e todos os demais que resultam em promoção e progressão na carreira. Tudo isso está previsto na reforma administrativa estadual, que é condição para adesão ao regime de operação fiscal. Então, se o Estado aderir ao RRF, ele vai ter que fazer a reforma administrativa e ela tem todas as previsões lá, tá? Então, adicional de desempenho, adicional por tempo de serviço, essa dúvida é recorrente dos servidores. Acaba, tá? É claro, é daí pra frente, né? A partir da aprovação. Os anteriores a pessoa já tem, ela mantém, né? Daí pra frente, acaba. Adicional por tempo de serviço do servidor que seja ocupante de carga em comissão exclusiva, né? Que é de livre nomeação e exoneração, assim como do servidor estatutário. Acaba com o direito de incorporar ao salário as gratificações por exercício de cargo, né? Ou função comissionada, independentemente do tempo de exercício daquela atividade. E esse final é aquele que eu falei, né? É o fim da liberação remunerada do servidor, né? Com o intuito de fraquecer a organização sindical da categoria. Então, tudo isso o Estado tem que fazer. Já é uma série de pontos que atacam diretamente os servidores, né? Servidores do TJ, inclusive, né? Tem diversos direitos que os servidores do TJ têm que estão derrubados em virtude disso. Mas, além disso, há uma série de vedações. O Estado fica proibido de dar qualquer tipo de reajuste, vantagem, aumento, adequação de remuneração por quantos anos? Nove anos. Nove anos. Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, tá? Alterar a estrutura de carreira de modo a criar qualquer tipo de aumento de despesa. Contratação de pessoal a qualquer título, né? A não ser reposição de cargo de chefia que não tenha também aumento de despesa. Realização de concurso público, a gente está hoje comemorando a nomeação de 300 novos servidores que isso vai ajudar, desafogar o servidor que hoje está no tribunal. Vai poder fazer isso por nove anos? Não. Só para reposição de vacância. Não é esse o interesse nosso, né? O nosso interesse é a ampliação do serviço público, tanto do servidor quanto do cidadão, do usuário do serviço público. Como a Bia falou, além de prejudicar o servidor, prejudica também o cidadão, né? A gente sabe, a justiça, por exemplo, tem um estoque grande de processos judiciais para dar conta, para responder para a sociedade. E para isso precisa de quê? Precisa de servidor. E para ter servidor precisa de concurso público, né? Se você fica por nove anos sem concurso público, imagina como que vai ficar esse estoque de processo para a justiça. vai diminuir? Porque eu acredito que não. Vai aumentar. Então, o serviço para a sociedade vai piorar, a condição de trabalho do servidor também vai piorar. Porque na medida que o tempo vai passando, o estoque de processo vai aumentando, a quantidade de trabalho do servidor vai aumentando. É porque os casos novos continuam chegando na justiça, as pessoas continuam entrando na justiça. A majoração reajuste também vale para auxílios, vantagens, indenizações, qualquer coisa desse tipo. Tudo isso fica vedado durante esse período. Criar despesa obrigatória de caráter continuado, ou seja, se você for criar um novo auxílio, não pode. Se tem alguma luta que leve à criação de um novo auxílio, o RRF veda, porque é despesa obrigatória de caráter continuado. Vale por mais de dois anos. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória. Então, qualquer medida que reajustar qualquer despesa obrigatória que o ente que o setor público tenha fica vedado. E aí tem uma coisinha que não atinge diretamente o servidor, mas também é ruim para a sociedade. Concessão, prorrogação, renovação, ampliação de incentivo ou benefício tributário. Por que que isso é ruim? Isso impede o Estado de realizar política econômica. O Estado, às vezes, pode ter a oportunidade de atrair um bom investimento para o Estado, ele pode precisar dar algum tipo de incentivo para aquela empresa para ela vir para o Estado e gerar emprego no Estado. Isso é ruim também para a sociedade. O Estado tem que ter uma certa autonomia para conduzir isso. Claro, com fiscalização do poder legislativo da sociedade, mas quando você veda isso por nove anos, você pode estar inviabilizando parte do desenvolvimento da economia do Estado. Empenho ou contratação de despesa com publicidade, isso é até razoável, e celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos. Isso também é até razoável, essas duas vedações aí não dá para criticar tanto, mas as anteriores elas são bastante criticáveis, têm impacto muito grande para os servidores e para a sociedade também. Então, o regime de recuperação fiscal é um verdadeiro desastre. Eu acho que tem mais coisas que sim, é tanta coisa que eu acabo esquecendo. Contratação de operação de crédito, ressalvado aquilo que for autorizado pelo regime, alteração de alíquota de tributos que implica em redução de arrecadação, isso também é ruim para a economia do Estado, tira do Estado a possibilidade de reduzir a alíquota para atrair investimento e gerar emprego e renda. Propositura de ação judicial para discutir a dívida, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, tem ações judiciais no Supremo Tribunal Federal para não pagar a dívida, por isso que ele não tem pago nos últimos anos, isso fica proibido pelo regime de recuperação fiscal, você não pode discutir a sua dívida, se você discorda dela, por exemplo, se um próximo governo que é contrário ao RRF assume, ele não vai poder discutir a dívida se o RRF estiver em vigor, discutir a dívida, que é aquilo que eu falei lá no começo, que é o mais importante, discutir a dívida, não é à toa que eles colocam esse dispositivo na legislação. E era isso, gente, eu vou terminar por aqui para a gente poder conversar, porque eu acho que os pontos mais importantes do regime eu já consegui abordar aqui com vocês, aí eu fico à disposição para a gente poder debater caso tenha ficado algum ponto mais obscuro. antes de abrir para a pergunta mesmo do pessoal, eu queria liberar ali para o pessoal diretores aqui do Seja Osmig e do próprio Sindicente e quiser complementar. Mais uma vez, Tiago, muito obrigado, são muito importantes essas informações todas técnicas que você traz, que a gente consegue vencer qualquer barreira política, né? Ah, é contra porque é atual governador, não. É contra porque não vai resolver o problema de Minas, todos os deputados estão sendo chamados agora a votar para pagar a dívida, você disse muito claramente aí que a própria União está tendo dificuldade com o teto dos gastos, sendo que ela arrecada muito comparado aos Estados e gasta teoricamente menos, tem muita responsabilidade que são do Estado. Mas quando foi lá para discutir a Lei Candil, os deputados não foram consultados ali, você poderia dar todo aquele desconto ali, digamos assim, e você colocou bem claramente a política predatória ali de colocar e GPDI, não é isso? E sendo que quando é para pagar, quando é para receber, não, aí tem que dar desconto. Então, tem muita incoerência que a gente tem que com seriedade aqui mostrar isso para a população. Mas Sandra, Eduardo, Ronaldo, diretor do 5100, do primeiro momento. Me escrevi aí no chat. Desculpa, eu não tinha visto aqui não. Então, por favor, é bom que uma servidora, Eduardo, não sei qual seria a sua fala, falou muito daquela questão que a Bia falou do diálogo com a sociedade. Se você pudesse falar um pouquinho das estratégias de comunicação também para a gente, eu acho que seria claro, não sei qual que é a sua fala. Pessoal, então, boa noite a todos e todas, companheiros, colegas, e parabenizar o Thiago Rodati pela brilhante demonstração dos prejuízos do regime de recuperação fiscal. Beatriz Serqueira também faz um papel fundamental na Assembleia Legislativa, fez uma participação aqui muito boa. Cumprimentar o Xará e o Eduardo Amorim, nosso parceiro de lutas e os demais membros da diretoria e nossos colegas de tribunal. Hoje nós participamos, Eduardo Amorim, de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e ali a gente pôde demonstrar mesmo os riscos, os perigos. E aí, Rui, eu disse hoje, durante a tarde, que a gente só tem um parâmetro. O único parâmetro que a gente tem é o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, qual que é o objetivo do regime de recuperação fiscal? Recuperar, do ponto de vista fiscal, um ente que está endividado. Resolver o problema das contas, né, Tiago? Lá no Rio de Janeiro, que foi o único estado que aderiu, não resolveu o problema fiscal de lá. E quando, antes do Rio de Janeiro aderir, a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida era 200%. Hoje, após a adesão, está em 300%. Então, houve um acréscimo de 50%. Então, não resolveu. Há a necessidade de venda de estatais, há a precarização, a retirada de direitos, que já foi muito falado, eu não vou repetir, e não resolve. O problema fiscal lá agravou. Com a população, Rui, eu acho que a gente tem que demonstrar. Eu disse hoje, por exemplo, que nós temos mais de 3 mil cargos vagos no Tribunal de Justiça. Isso foi confirmado pelo Tiago e do Diese, com base em dados do CNJ. Nós ficaríamos, se o regime for aprovado, nove anos sem poder fazer concurso, sem poder contratar. Então, demonstrar para a população que o serviço público vai piorar, a escola vai piorar, a creche, o atendimento no posto de saúde, o atendimento na justiça. O Tiago falou do estoque processual que a gente tem, todo o esforço que nós estamos fazendo aí, com o projeto de virtualização, com o projeto de baixas, aquelas metas, tem que baixar mais o processo do que entra, e vai ficar muito mais difícil ainda se uma proposta dessa natureza passar. Conversar com a população, Rui, que uma das obrigatoriedades é a privatização, é a venda de estatais. Aqui no estado de Goiás, hoje eu estou em Brasília, aqui na luta contra a PEC 32, já tivemos de manhã no aeroporto. Aqui no estado vizinho aqui de Minas Gerais, Goiás, teve a privatização da CELG, que é a companhia energética lá de Goiás, e os relatos é que o serviço público piorou e a taxa aumentou. Então, é dizer para a população o seguinte, se privatizar, a sua conta de energia e a sua conta de água vai aumentar. Isso também precisa ser dito para a população. Nós tivemos o caso do Amapá. Amapá teve um apagão, a população ficou sem alimentação, sem água, vários dias sem energia, e quem foi salvar lá a companhia privatizada, inclusive internacional, não é nem brasileira, foi a Eletrobras, um estatal que o Paulo Guedes quer privatizar. E do ponto de vista, a Bia já fez um retrato ali da questão política, então aqui, eu estou também coordenador de comunicação, então a gente já deliberou fazer uma participação de uma campanha pesada de conscientização, a Bia foi muito feliz, não é marketing, é uma campanha de conscientização da população, dos prejuízos da PEC 32, que a gente já está fazendo, e também do regime de recuperação fiscal. E aí, em várias mídias diferentes, já fizemos campanha conjunta com o Sindicentro, não é, Chará? Fomos para a TV aberta, fomos para o rádio, ou te dose no estado inteiro, então a gente vai atuar pesado para não deixar que essa proposta passe. E por fim, Rui, só para encerrar, a importância da mobilização, né? Nós estamos mobilizados aqui em Brasília, semana após semana, com atividades no aeroporto, com atividade, vigília, a gente está fazendo uma vigília no anexo 2, é uma vigília ali que já ficou tradicional, eu poderia dizer, também percorrendo gabinetes, dialogando com os parlamentares, estamos conseguindo virar vários votos em relação à PEC 32. Esse mesmo trabalho já está convocado e precisa ser feito na Assembleia Legislativa. Vigília na porta da Assembleia de terça a quinta, às 14 horas, pressão nas redes sociais e visitar os gabinetes pressionar os parlamentares com a nossa frase que já ficou tradicional também, se votar, não volta. E essa semana do servidor, eu quero parabenizar também todos os servidores públicos, dia 28, dia do servidor público, semana do servidor, infelizmente, pouca a comemorar. A nossa pauta aqui está andando, né, Rui? Tivemos boas notícias hoje com relação à data base, com relação a concurso, com relação à promoção vertical, nossa pauta está andando e avançando, graças muito ao nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação. Agora, as propostas que vêm são todas para precarizar, todas para retirar direito, aí também não dá para comemorar, mas a gente tem e precisa que lutar. É possível vencer a PEC 32, é possível vencer o regime de recuperação fiscal, mas com muita luta, com muita pressão. Pode vir a Brasília? Vem a Brasília, vem para cá pressionar os deputados aqui. Não pode? Pressione o deputado, federal ou estadual, aí no gabinete local, no gabinete regional, aí em Uberlândia, aí em Valadares, aí em Montes Claros. Ah, Eduardo, na minha cidade aqui não tem escritório regional, então vamos para a internet, vamos pressionar esse pessoal na internet. E um grande ato, Rui, para finalizar, no dia 28, dia do servidor público, às 15 horas, 15h30, com concentração às 13h30, na porta da Assembleia, é importante todos lá para dizer não ao regime de recuperação fiscal. Valeu, pessoal, sempre na luta. Obrigado, Sandra. Então, eu vou ser breve, primeiro saudar todos os presentes, muitos rostos já conhecidos aí da luta, gostei muito de ver GG aí, tanto tempo, né? Na verdade, gente, o que eu penso e tenho dito é que está faltando união, está faltando unidade, eu penso e não é de agora, quando a gente agiu de forma sem vaidade, sem individualismo, nós conseguimos, por exemplo, enterrar a reforma do Temer, literalmente, enterrar a reforma do Temer. Quando prevaleceu o individualismo, o pensamento, o não pensar no próximo, o não sentir, nem o problema do próximo, nem pensar em si próprio, nós tivemos um exemplo muito recente, que foi a reforma federal da Previdência, que para o governo conseguir passar, enquanto os estaduais estavam dentro, tinha uma luta ali conjunta. Quando o governo disse que retirou os estaduais, os estaduais caíram fora, os municipais caíram fora, os federais sofreram a reforma da Previdência, só que a reforma da Previdência foi, em grandíssima parte, aderida pelo Estado de Minas Gerais, depois, ou seja, passou lá para passar a boiada. Então, quando o Tiago fala hoje, e eu, presidente, estou na fala do Tiago, quando ele fala, por exemplo, que uma das imposições é a reforma da Previdência, a gente vê que a reforma administrativa, que as consequências da adesão ao regime de recuperação fiscal já estão passando aos poucos, já vêm passando devagarinho, já vêm passando repartida, a gente luta contra, parece que eles colocam um bode na sala e vão passando, e a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado de pensar o amanhã. E aí eu falo isso, se a gente tem que, hoje, pensar, por exemplo, eu vejo muito o servidor na questão da reforma, da adesão do regime de recuperação fiscal ao regime complementar de Previdência, fazer as contas, se vale a pena ou se não vale. Só que, não valia a pena permitir a instituição desse regime complementar. Eu não sei se o Tiago vai me corrigir, mas por que eu penso isso? Porque vai haver fuga de contribuição, os servidores que aderirem hoje a esse regime complementar terão lá na frente, verão hoje um benefício que não é sustentável, porque depende do comportamento do mercado, porque depende de várias situações, e sai uma fuga, enfraquece o regime próprio, o regime de Previdência Social, enfraquece o regime próximo, que a gente tanto está lutando por ele, com a fuga, e nenhum tem garantia, então vai enfraquecer aqui, aí já temos, olha para vocês verem como é que as coisas estão sendo todas construídas de forma programada. Antes desse regime de adesão, antes disso tudo, o que o Zema aprovou no Estado? A possibilidade da criação de uma alíquota extra se tivesse defasagem, demonstrado o déficit da Previdência Social pública. Aí eu pagou, ele não conseguiu comprovar. O desafio que nós colocamos para ele na época foi provar. Cadê a auditoria? Cadê os números? E aí, quando ele faz essa adesão, estimula o servidor a mudar para esse novo regime até dezembro, que dá um brinde, e depois diz, é irrevogável, você foi, não volta mais. Está provocando um déficit, no meu ponto de vista, porque ele já vai poder entrar com a alíquota extra. Então, gente, o que eu acho é que hoje, e aí pela fala, mais me fortaleceu esse entendimento pela fala do Tiago, é porque quando você fala em prendesse, a pessoa fica assim, mas eu tenho ADE, eu vou perder? Mas eu tenho quinqueno, eu vou perder? Tipo assim, se o outro perder e eu não, tudo bem. Só que, hoje perde um, amanhã perde outro. E é isso que a gente tem que dizer para a nossa categoria. E para a sociedade é a mesma coisa. Hoje é bom para você a terceirização da SEMIC, que você está insatisfeito com o serviço, só que na hora que a conta chegar para você, que na hora que você tiver o mercado atuando em cima do servidor ali, aí que você vai ver, como nós vimos agora, e aí eu vou levantar essa questão, na CPI da Covid. Quem levou a denúncia e quem sustentou? Então, o servidor público que teve, que tinha estabilidade, porque se ele não tivesse a reforma da PEC que tivesse passado, ele não ia ter coragem, porque ele ia para a rua naquela denúncia. Assim como quem socorreu os nossos, as vítimas da Vale, foram os servidores públicos, assistentes sociais, psicólogos, os bombeiros, servidores públicos. Não foi o capital que explorou o serviço público. Então, eu acho que é isso, está faltando, a gente ter um pensamento solidário, pensar no próximo. É isso que a gente vai ter que estimular na categoria. E aí, Tiago, pena que a gente tenha, assim, a categoria, infelizmente, não, às vezes, não contempla muito esses espaços, assim, de debate, e depois muitos se posicionam publicamente, a favor ou contra, e aí é triste ver hoje servidor público defendendo a reforma do Zema e a reforma do Bolsonaro como algo necessário. É triste, porque não é necessário, a gente sabe que não é, e que se você tirar, diminuir, taxar-se as grandes fortunas e valorizar-se, ao contrário do serviço público, e quem vai perder é só a população mais pobre, e quem vai perder são os trabalhadores aqui, ó, da base do serviço público. Não é cúpula e não acaba com privilégio. Então, isso é que eu acho que é a mensagem que a gente tem que passar. E nesse sentido, a gente, eu parei bem, estou vendo aqui vários companheiros da direção, que nós tivemos uma reunião no sábado e a direção, por unanimidade, aprovou um investimento pesado em, viu, Eduardo, em, 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 continuando essa parceria aí com o Cente Sempre, e foi aprovado, para que a gente possa dizer a tempo para a sociedade isso, porque está chegando o limite, as coisas estão acontecendo, a boiada está passando, e vai chegar uma hora em que a gente não vai conseguir dizer mais, porque não vai conseguir voltar atrás, não vai conseguir recuperar uma vez perdida. Então, é esse apelo que eu faço a nós que estamos aqui, para que a gente consiga passar isso para a nossa categoria, para os segmentos e para nós próprios, que não é uma conta individual, não é o que eu perco hoje, é o que nós todos perderemos amanhã. Obrigada pelo espaço, obrigada, Thiago, pela explicação que deixou mais claro para mim ainda o que a gente está passando. Eduardo, espera só um pouquinho, que eu vou passar agora para o Ronaldo, depois para o Flávio, aí a gente vai, tem dois questionamentos, um para você e outro a gente faz ali para o Thiago sobre a questão da lei Candir. Por favor, Ronaldo. Pois é, boa noite a todos e a todas, né? Thiago, mais uma vez aí, trazendo bastante transparência e clareza nas explicações. E o que eu vou falar é bem rápido mesmo, não vou nem falar muita coisa, não. Primeiro, a questão estratégia, de estratégia, porque a nossa live vai ficar disponível para o público. Então, a parte do juridicamente falando, a gente tem já em estudo com os advogados, os procuradores dos sindicatos, das entidades, tivemos uma reunião semana passada e já estamos com material já bem adiantado aí, buscando, através da parte jurídica, além da atuação com a população, o esclarecimento que a Beatriz Serqueira, mais uma vez, e brilhantemente, trouxe muito bem, ratificada pelos colegas aí, o Eduardo da comunicação, a Sandra também falou dessa parte aí que a gente tem que realmente não pensar o que está acontecendo comigo agora, vai ou não me atingir agora, mas pode, você não é atingida agora, mas amanhã, com certeza, você pode ser o próximo da lista. Então, esse convencimento à população, é o trabalho corpo a corpo com os parlamentares e tem essa questão do jurídico também. E uma coisa aí que foi jogada que eu já ia falar, foi perguntado aí, que vai ser objeto de resposta pelo Rui Eduardo, é a questão do acordo que o Zema fez entregando ouro para o bandido, 89 bilhões. Aí eu acho, não tenho certeza do siloto, o Zema foi implantado aqui no governo de Mídia Gerais para levar a nossa divisa, isso é um absurdo. Então, a da parte jurídica, o que puder ser feito também será feito, a gente vai buscar alguma informação, mas isso aí também é um fato a ser comunicado para o povo, o povo tem que saber disso, sabe, que ele libera, entrega 89 bilhões de dívida da lei Candir, e agora vem apertar o pescoço da população de Minas Gerais, para que a população de Minas Gerais, que não é só o gasto no funcionário público, não, o corte de funcionário público, como bem já foi dito pelo Thiago, vai atingir toda a população. Então, são essas palavras que eu falo aí e passo adiante, mas atento, registrando que o jurídico está atento, tanto do Sérgio Smig, quanto de outras entidades, atentos aos acontecimentos e serão adotadas as medidas pertinentes. Obrigado, Ronaldo. Agora o Flávio, aí depois a gente passa a responder a pergunta do Edivan. Pessoal, boa noite, estou falando de Uberaba, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo ótimo. Na semana anterior, eu falei com o Franklin, pelo telefone, alguns servidores que Uberaba, nós visitamos o deputado estadual que nós temos aqui na nossa cidade e já aderindo aqui a fala da Beatriz e até do Eduardo, acho que seria oportuno, já considerando que os servidores de regra geral, não que nem sejam preocupados, mas talvez saibam um pouco da situação difícil, situação de vivência no Estado e já há muito tempo, agora o regime de recuperação fiscal muito pior e vou falar pela comarca de Uberaba e outras comarcas que nós entramos em contato com alguns servidores, poucos estão sabendo em relação ao grande problema que nós vivemos. E quando eu falei com o Franklin na semana anterior, eu sugeri ao Franklin, acredito que ele tenha conversado com alguns de vocês aí, de pedir, sugerir aos servidores das respectivas cidades, das comarcas, onde tem deputados estaduais que façam a visita mesmo ali no local, na casa deles. Nós fomos visitar o deputado aqui, são deputados, o deputado, acredito que vocês conheçam, o deputado Grilo, o Eli, nós jogamos futebol com ele, nós comemos churrasco, então, assim, o trato, o tato é diferente, a forma de conversar é diferente. Eu sei que na Assembleia vocês têm trabalhado dessa forma, têm ido até os gabinetes deles, mas, assim, esse contato mesmo, né, de estar na mesma cidade e de saber, por exemplo, talvez nós tenhamos votado nesse deputado, eu acho que reforça ainda mais o trabalho que vocês têm feito em Belo Horizonte e já de antemão gostaria de parabenizar todos vocês, todos os sindicatos, né, e vou além de estar mesmo imbuído, porque se passar esse regime de recuperação fiscal, todos os servidores aí vão estar, como diz, no mesmo lugar, né, então, assim, já estou vendo aqui que outros sindicatos, não só os seus mísseis, os outros têm participado desse movimento, mas que fosse relevante, né, que outros sindicatos, da polícia penitenciária, da polícia civil, polícia militar, enfim, de todos, né, eu acredito que vocês também têm falado sobre isso. Para não estender muito, eu gostaria de fazer algumas perguntas pontuais aqui ao Tiago, né, o Tiago que explanou muito bem. Tiago, quando você fala, por exemplo, quando a lei, né, diz que são até nove anos, significa que tem que aderir do nove anos ou até nove anos? Pode ser dois, três, quatro, cinco anos. Até nove anos. Então, são nove anos, que até, assim, a minha interpretação pode ser dois ou três. Não, são nove anos, então. Não, a sua interpretação está certa, são no máximo nove anos. Então, por exemplo, pode ser dois anos só? Três. Ah, o mínimo é três, o máximo é nove anos. É. Ah, tá, porque eu não sei se eu interpretei de forma equivocada, mas, por exemplo, se o próximo governador do Estado resolver colocar em pauta novamente para retirar o Estado dessa recuperação fiscal, tem liberalidade da Assembleia para poder votar em relação a isso? como que funcionaria? Ah, isso aí vai depender daquela questão do... Como é que chama? Estou tentando lembrar o nome aqui. Do conselho, do conselho de supervisão. Porque vai ser instituído, né, um conselho de supervisão para avaliar se tudo foi cumprido direitinho, se o Estado fez o que tinha que fazer, se atingiu as metas que foram definidas, tudo isso tem que ser avaliado por esse conselho, né, que é um conselho que ele vai estar acima do Estado, né, vai ter pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional, tudo mais, que vão comandar esse conselho. Então vai depender disso. Entendi. Tiago, só mais duas perguntinhas, que é o seguinte, autorizado pela Assembleia é uma faculdade do Poder Executivo aderir ou não? É obrigatório depois de autorizado pela Assembleia? Bom, não tinha parado para pensar nisso, porque ele manda o PL-202 pedindo autorização, né, não tinha nem pensado se ele... Claro, eu tenho a resposta do pessoal da Assembleia. Aprovado já começa a valer e depois já vão fazer o plano, mas o sátimo dado já começa a partir da aprovação, segunda reunião que eu participei com o pessoal da Assembleia. É uma coisa mais grave que a gente pensa. Então, assim, aprovou a adesão, ainda que não esteja pronto certinho as coisas, porque tem algumas etapas posteriores, já começa a valer as restrições todas. É, porque começa a valer, por exemplo, o teto do gasto. O teto do gasto já está no ano 1202. Ano 1202 você está pedindo a adesão, mas você já colocou lá algumas coisas, entre elas o teto do gasto. Então, que é o pior, né? É, é o pior, porque a gente sabe que você é melhor que ninguém que nos engaçar o crescimento da UPCA, o crescimento só vegetativo das nossas folhas é muito maior que isso. Junto com a dos juízes e dos promotores, estoura tudo. Então, é isso que a gente está vendendo, que a gente está passando para eles e eles estão os cabelos em pé. Então, é uma situação que está mobilizando, inclusive, os chefes de poderes. Eles estão muito preocupados que vão perder autonomia. Tem outra coisa também, Flávio, só para complementar. quando você faz a adesão, você tem alguns prazos para colocar as medidas em andamento. Não vou lembrar exatamente quais são esses prazos. Você tem um prazo para fazer a reforma da Previdência, para poder fazer a igualdade dos regimes jurídicos únicos para colocar o teto. O teto já está automático. Então, todos esses prazos têm que ser seguidos pelo Executivo na medida que ele aderir. Essa seria a minha outra pergunta. Quanto tempo depois de autorizado que já estaria valendo? Você já me falou que são várias etapas. Então, já começa de imediato, mas tem um tempo longo aí. Mas o mais importante que eu acho é o teto. O teto é de imediato. Então, se você faz o congelamento da despesa primária total, já inviabiliza praticamente tudo. Só para poder fechar aqui, o dia que nós estivemos aqui em Berardo, que os servidores aqui alguns se reuniram para poder conversar a respeito. Hoje, inclusive, nós nos reunimos em uma sala aqui no Fórum Melo Viana aqui em Berardo para ter conversado um pouco a respeito. qual seria o impacto para o Ministério Público e para a magistratura se aderir a essa lei? Não é para os servidores, não. Para os promotores e para os juízes. Também tem um impacto sobre eles? Todas as medidas são gerais. Elas são gerais. Elas valem para todo mundo, inclusive para membro de poder. Então, aquela vedação, por exemplo, de reajuste, de criação de auxílio, de reajuste de auxílio, de concurso público, tudo isso está valendo também para os membros de poder. Ao contrário da administrativa federal que tirou a turma da elite do funcionalismo, da reforma, o regime de recuperação fiscal nesse ponto ele não faz isso, ele pega todo mundo. Só para poder fechar, eu tenho acompanhado vocês sempre aí, já vi algumas lives que vocês colocaram e acompanho que sempre o termômetro da PEC 32 hoje não é favorável que ela passe na Câmara e nem, e pior ainda seria no Senado. Esse parece que é o termômetro que eu tenho notado e tenho acompanhado vocês em relação a isso. Agora, em relação ao regime de recuperação fiscal, vocês também têm esse termômetro para o Estado? Não têm? O que vocês estão sentindo a respeito? Na verdade, Flávio, a Beatriz colocou ali, o governo Zema está investindo na questão das emendas, o Eduardo, depois que tiver oportunidade, pode falar sobre o observatório da PEC 32, que conseguiu mudar muitos votos e tudo, mas sempre paira aquela dúvida porque se chegar a um volume grande de emendas e tudo, o deputado faz aquela relação. Eu vou ter emendas e vou fazer algum tipo de investimento e vou traduzir isso em voto. Por isso que essa pressão do aeroporto e tudo faz com que ele analise esse custo-benefício. Na Assembleia, preocupou um pouquinho, a Beatriz se mostrou otimista, ela preocupou um pouquinho porque ela tinha dito para a gente que, de certa forma, o governo conseguiu manter vários vetos. Nós não tivemos tempo de estudar a natureza desses vetos, porque quando a relação está tão ruim mesmo, a Assembleia vai e divulga os vetos do governador, entendendo a matéria de tudo. Então, esse cenário na Assembleia ainda não está consolidado, a não ser que o Eduardo Amorim possa dizer mais alguma coisa. A gente tem unido com o sindicato da Assembleia aquela questão de cautela, porque agora, efetivamente, como houve pedido de urgência, houve aquela manifestação lá do Barroso que não tem nada a ver para se fazer rápido, eles estão deturpando isso, está havendo essa sinalização na Assembleia com o regime de urgência e tudo. Então, as entidades estão reagindo a partir de agora. Por isso que a gente conversou ali com a Bia na fase inicial, falando que o diagnóstico é de curto prazo, mas a gente vai o tempo todo monitorando isso. Então, não está claro. Por isso que aqui, lá, a luta, são sete ou oito semanas e a PEC tinha sido distribuída há muito mais tempo, há 32. Aqui, é algo que está se buscando agora, os materiais publicitários estão sendo produzidos, estão sendo afixados agora, o debate está sendo travado agora. Então, a gente vai precisar pelo menos uma semana com um cenário um pouquinho melhor aí. Eu não sei se o Amorim concorda nesse momento. Rui, não concordo. E também, numa reunião que eu tive recentemente com o pessoal da Assembleia, pelos 45 dias que travam a pauta, gente, dá dia 23. Então, dia 23 já não vota mais nada. Aí não vota orçamento, Rui, não vota nada. Então, é uma meio que faca no pescoço. Isso é complicado. O dia 23 está aí. Que dia que é hoje? 26. Mas você põe em menos de um mês, está voando. Então, os fatos são difíceis. Mas nós vamos vencer essa batalha, viu, Sander? Vamos, ânimo aí. Mas a gente atualiza. Eduardo Mendonça, quer completar, Eduardo? Eu só quero fazer uns comentários e tem uns questionamentos aí. Com relação ao pedido de urgência do Zema, primeiro, pode ter um acordo também de ele retirar esse pedido de urgência. Então, isso, regimentalmente, é possível que aconteça. E para nós seria bom que esse pedido de urgência fosse retirado, mesmo porque daqui a pouco está chegando o PL de database lá, né, Tiago? E a gente precisa de que ele tramite. O Flávio fez boas intervenções aí, Flávio, um abraço aí com a marca de Uberaba. Com relação à PEC 32, eu postei no chat, existe o observatório do parlamento, que é mantido pela frente parlamentar mista do serviço público, a qual o Serviço MIG faz parte, a Fena Jus também faz parte, e ela monitora voto a voto o posicionamento dos parlamentares e também eles atualizam diariamente. Hoje, nós temos 224 votos contrários, uma conta simples que a gente precisa de 206 votos. O governo precisa de 308, é PEC. se 206 deputados votarem contra, ele só consegue 307, só sobe a 307. Então, a gente precisa de 206. Hoje, nós temos 224. Então, a pressão, ela precisa ser feita para manter esses 224, a gente conseguir convencer os indecis e mudar o voto dos favoráveis à PEC. Esse trabalho aí na Assembleia, a gente precisa de acompanhar, porque até então esse projeto estava paralisado e ainda está paralisado. Ele está desde 2019 na CCJ, paralisado. Agora veio esse pedido de urgência do Zema. Então, a gente precisa sentir. É certo que, de um lado, está o governo tentando comprar os votos com emendas parlamentares, isso tanto aqui em Brasília quanto aí em Belo Horizonte e do outro nós, na luta. E aí, eu já respondo até a pergunta da Gisele. A Gisele fala o que o Sérgio dos Migos vai fazer campanha de mídia. A Sandra antecipou aí que a gente deliberou um valor importante. A gente já fez uma campanha forte contra a PEC 32 e nós vamos fazer contra o regime, já estamos fazendo contra o regime de recuperação fiscal. Aí vai entrar muita coisa, vai entrar o Tidó, painel, traseira de ônibus, banca, TV aberta, carro de som na rua. Isso tudo precisa ser feito nesse trabalho de conscientização. E o Flávio, falou também, Flávio, da visita ao deputado. Isso é muito importante, Flávio. Por quê? Porque aí, vocês são a base eleitoral do deputado. É vocês que votam. É aí na região de vocês. Então, muito mais importante é vocês aí marcar uma reunião e uma comitiva lá, claro, respeitando as medidas sanitárias, mas uma comitiva importante pressionar o deputado. E isso tem surtido efeito. Eles já estão, né, Amorim, na corrida eleitoral. Eles já estão em campanha eleitoral. Eu vi que vocês fizeram uma manifestação aí no Fórum de Uberaba contra a PEC 32, fizeram a faixa lá que a gente disponibilizou. Parabéns, a gente divulgou no site. Isso precisa ser feito também. Faz uma faixa lá. A gente já tem arte contra o regime de recuperação fiscal. A gente embolsa vocês, coloca lá no gradil do Fórum, na porta do Fórum, contra o regime de recuperação fiscal. Faz os cartazes, leva lá para o deputado. Tenta constranger o deputado. Se ele falar assim, não, eu voto contra. Então, vem cá, deputado. Grava um vídeo com a gente aqui, segura o cartaz contra o regime de recuperação fiscal e vamos comprometer a fala do deputado. E só para finalizar, o Edivan perguntou da Lei Candi. Realmente, Edivan, Minas tinha 135 bilhões de reais para receber. Nós até colocamos aquela mala lá gigantesca na porta da Assembleia. E o Zema fez um acordo de mãe para filho ou de pai para filho. Deu um desconto de mais de 90% para a União. E hoje, a dívida consolidada, se eu tiver errado, você me corrija, Tiago, está em torno de 140 bi. Então, é isso mesmo, Tiago? É, né? Então, interessante, Minas deve, em tese, 140 bi para a União. E a União devia 135 bi. Qual que é a lógica disso, Flávio? É fazer um encontro de contas. Então, não é feito um encontro de contas. O Zema dá um desconto de mais de 90%. Será, Flávio, que você for na loja do Zema aí, em Uberaba, com o seu boleto aí, será que ele vai te dar um desconto de 94%, Flávio? Você acha que tem possibilidade de isso acontecer? Eu acho difícil. E com relação à dívida, que tem suspeita que essa dívida já está prescrita, que essa dívida já foi paga duas, três, quatro vezes, que tem prescrição, que tem juros e leitamentos abusivos, que vai ser importante demais a atuação do Ronaldo e do nosso jurídico. Para questionar isso, pedir uma auditoria, essa dívida precisa ser auditada, para ser confirmada se realmente, deve-se realmente esse valor de 140 bi. então, não foi feita a auditoria, para a União é um desconto de mais de 90%, e para o povo e para os servidores é faca no pescoço, venda de estatais, aumento de tarifas e retirada de direitos. Então, vai exigir muita luta nossa e vai ser importante esse trabalho aí local aí nos gabinetes. Eduardo, só um pouquinho, o Edivan também é preocupado aí em justamente ter argumentos aí para fazer esse debate com a população, com a própria via, e confirmou quando a estratégia é necessária. Ele falou também que naquele momento que você falou da SELG, você falou muito rápido, eu sei que houve inclusive aqui em Minas uma audiência pública onde trouxeram, aí pedi para você detalhar um pouquinho aí para ele ter mais elementos. Não, é que o tempo é curto, a gente não quer monopolizar a fala, mas em Goiás, os relatos que a gente tem de Goiás é que após a privatização da Companhia Energética de Goiás, houve uma piora na qualidade do serviço e houve aumento de tarifa. Só que isso está muito mais visível no Amapá. No Amapá ficou claro que simplesmente apagão, a empresa privada não consegue resolver, chama a empresa pública. Mas isso vai ficar muito mais claro ainda, Edivan, que aí a gente pode falar com a população na privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era uma empresa rentável e uma empresa estatal, não era, Thiago? Era uma empresa estatal e estratégica. Ela foi privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso e o resultado todos sabemos. O corpo de bombeiro até hoje está lá procurando corpo e não encontraram todos os corpos ainda. E não tem indenização que pague aquelas vidas que foram perdidas. Resultado da privatização e do lucro acima de tudo. Então, são exemplos que a gente pode ilustrar para a gente conseguir conversar com a população. Pessoal, já são quase nove horas, duas horas de atividade que passa até rápido quando a atividade é muito boa. Eu queria mesmo cumprimentar, Flávio, que essa iniciativa é fundamental. Eu sei porque na reforma da Previdência vários servidores fizeram contato até com líder partidário e já informavam a gente fazer a agenda que a gente sim percorre o gabinete, tem ótimos relacionamentos políticos com vários deputados e tudo, mas nada substitui essa proximidade maior. Eu te digo porque recentemente Eduardo também estava conosco, o diretor Willer estava conosco em Brasília e tinha vínculos com dois ou três deputados de mais proximidade e faz toda a diferença no diálogo. A receptividade ali no gabinete e um deles a gente conseguiu até mudar o voto mesmo. E aí, antes de passar para a consideração final do Amorim, eu gostaria de parabenizar a Lilian aqui, Lilian está conosco, que é uma assessora jurídica que a gente tem, mas a partir desse anúncio que o presidente fez das novas nomeações, a Lilian passa agora a ser, daqui a pouquinho, a nossa colega lá no judiciário. Quero ver a fichificação dela, viu, Rui? A ficha de criação na primeira semana. A ficha aí para ela. Então, Eduardo, muito obrigado mais uma vez, Thiago, é sempre bom contar aqui com você. Flávio, a gente vai fazer também, o Flávio vai conversar com o Frank, com a restante da diretoria, que a gente já está fazendo nessa campanha, Eduardo, faz o tempo todo para o deputado procurar ali, mas vamos tentar fazer uma comunicação, uma correspondência mais personalizada para os nossos delegados e subdelegados, que também são lideranças importantes para fazer esse trabalho aí de contato com os deputados. Aí, Amorim, eu gostaria que você fizer as suas considerações finais aí, para que a gente possa já nos preparar para a atividade de amanhã e tudo. Fique à vontade. Primeiramente, parabenizar o presidente pela iniciativa sempre muito bem-vinda, né, nosso co-irmão aí. E vamos preparar, gente, esse é um momento de união, de colocar realmente todos os recursos possíveis dos sindicatos, né, eu estou falando de financeiro mesmo, porque esse é o momento. A gente, eu já disse para o Rui, para o Chará, o Sindicato sempre vai estar nessa luta junto, sim, né, vamos por etapas, mas vamos nas etapas até o último respiro, né, e com todas as nossas forças. Esse é um momento que a gente não pode deixar de jeito nenhum, porque senão o governador nos tratora, né, então, assim, nós temos, e outra coisa, nós temos que trazer a base, eu sei que é difícil, gente, é complicado, porque o servidor, às vezes, ainda mais agora, por exemplo, o Database, as coisas, eles ficam, assim, meio que anestesiados, mas nós temos que virar para eles, e falar assim, escuta, até a database e tudo que saiu, nós podemos ter riscos, né, então, se, se, né, Tiago, se esse, se a adesão ao RR, ao regime de recuperação passar, talvez nem, nós temos que tocar o terror, viu, gente, senão ele não consegue, não consegue engajar a base, não, tem que tocar o terror, falar assim, ó, você quer a sua data base, você quer ter os seus quinquenos, os ADS, que ADS também vai, às vezes a gente está pensando que é só quinquenos, é não, pere esse prêmio, tudo, então vamos engajar, né, né, e cumprimentar, realmente, hoje foi muito bom, hoje nós tivemos um dia muito produtivo, o Xará e eu, a gente estava também, Sandra, é, numa, na live, né, da, 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 da Assembleia, comentar o colega Cajá, o Xará, nosso companheiro de luta, aí, de sempre, né, então, assim, semana que vem eu estou em Brasília, essa semana eu já estou voltando para pelo outro lado, não sei se eu saio agora para lá, mas é meio complicado, eu vou amanhã cedinho, e, e vamos brecar, amanhã eu já vou, eu quero assuntar, é, com o Procurador-Geral, a gente tem que ver também com os poderes, é importante isso, porque, ó, junta a Mages, junta a MMP, né, junta o Agostinho Patrus, junta o Mauri Torres, junta essa turma toda, Defensoria Pública, é, é, a gente consegue ter muito mais força, né, o Marco Couto com o Consílio de Fisco, né, enfim, a todas as entidades que a gente sabe que tem um peso imenso, né, na Assembleia, e nós também, com o IP, com o TJ, enfim, é, a gente tem que fazer uma operação ir rápida, né, é, muito rápida, como o Chará falou, realmente o, a emergência, ela pode ser retirada, e, muito provavelmente ele vai ter que retirar, Chará, senão ele vai, ele vai travar geral, né, então, assim, a gente tem que bloquear o máximo, fazer realmente um trabalho de, de, bem pesado mesmo, como foi lá discutido com o pessoal do Sintiú, que tem um expertise fantástico nisso, é outdoor, é rádio, é, 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 é tudo, é tudo, é todos os mídias, é TV, é geral, é o deputado chegar na, na entrada da cidade, é, onde que ele foi voltado, e ver a cara de todo tamanho lá, ele já dá um pulo para trás, opa, o que é isso aqui, né, então, assim, nós temos que, nós vamos no caminho certo, agora, e nós, nós temos que ter confiança, nós temos que ter persistência, não vai ser fácil, mas não vamos derrotar, tá, gente, então, um grande abraço para vocês, e nos encontramos na luta aí, em breve, Boa noite, Parabéns, Boa noite a todos, muito obrigado, obrigado mais uma vez, Tiago, parabéns, contamos com você aí, adeus, Boa noite a todos, valeu, se cuidem, viu, se cuidem aí, Boa noite, estão para cima, gente, Boa noite a todos aí, abraço, Boa noite, gente, boa noite, até mais, Valeu, um abraço, uma vitória aí, Valeu, E aí,